Desafio Harry 6 Oi meu chapa Não, não, não Não, de novo não 3 pimentas maraquitas Opa Se eu morrer ele colocou no meu gelo de ovo Fudeu Ah, morri Vai, vai, vai Beleza, é o seguinte, hoje é desafio Harry 6 De novo, eu tô gravando, eu tô olhando pro lado aqui Porque eu tô caçando aqui os desafios pra não poder fazer Que eu não achei ainda O Lucão desafiou eu jogar com acessibilidade no máximo Cada vez que eu morrer eu comer pasta de dente Com pó de café e sal Tá bom, vou aumentar minha acessibilidade aqui Eita, cuzão O máximo agora é 100? Você não vai conseguir É 100, é Caraca, mas antes não era 10? Aplicar Eu tô rápido E aí, quem tá na minha frente? É o Sky Ô, Copa, eu tô rápido Tô, tá bom Fudeu, mano, na moral Então bora lá, né Cada vez que eu morrer Meu Deus do céu Eita, eu tô errando Nossa, eu tô Eu tô errando a porta, viado Fudeu Eu não vou morrer não, filhão Eita, porra Pera aí, caralho Tá muito rápido, velho Na moral Eu tenho que matar pra menos um, né Com esse negócio aqui É, ué Entrou, 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 entrou Ah, batatei demais Ah, ah, ah Tá onde? Não sei Meu Deus Aí, aí Pera aí, pera aí Que a mina tá ruim Ah, bosta Pera aí Não deu certo esse negócio Pera aí, eu não morri ainda, tá Não morri ainda Mas pelo menos eu joguei mais ou menos Ê, cuzão Ih, cara Mano, eu tô virando muito rápido Você não tem noção Ah, não Ah, não Não morre não, gente Pelo amor de Deus Se vocês morreram Eu tô fodido Aí, mataram o Gabriel ali Vai ficar morto Eita Valeu, Frost Os caras vieram essa intermite? Eu acho que sim Aqui embaixo, aqui? Oi, meu chapa Aí Não, não, não Ah Fudeu Fudeu demais agora Vou ter que comer esse negócio Nossa, velho Vou ter que comer esse troço mesmo Aham Porto de café, sal e creme dental Nossa, ferrou Nossa, olha o cheiro do porto de café Tem porto de café aqui, ó Nossa senhora Senhor Jesus Amém Eu vou botar aqui Nossa, velho Vai dar certo Se não, pera aí Oh, compra o wasabi Uma hora Aí, se tu perder Tu cheira O wasabi Cheirar o wasabi É, o wasabi Pode ser misturado Pera aí Pode ser Tô botando tudo Mano, eu prefiro Prefiro Cara, eu tenho que molir esse negócio Ai, ai Pera aí Ó, tá aqui, ó Pera aí Assim, ó Assim, tá bom Assim, tá bom Tá bom, pera aí Não foca Tem creme dental aqui nesse meio Isso não vai dar certo não Não vai dar certo não Não vai dar certo não Não vai dar uma mãe Ele quebrou na folha Tem que debilitar, ó Tem que debilitar, ó Tem que debilitar, ó Aí, melhorou o negócio Eita Vou pegar bastão de café Pra não falar merda Ó Tá bom, aí Tá bom, aí Uma delícia Engoli Engoli Boa Ah, na moral Não é ruim não, hein Cara, é gostoso Comer um pão de café cru, mano Sabia não Nossa, caiu um monte Cê meu microfone Pera, deixa eu botar essa esponja Vem aqui pra não cair em cima Do negócio lá dentro Vou botar essa esponja Nossa senhora Quer mais água Bora lá Caralho, velho Aqui Nossa, de novo De novo Não acredito Ah, mais uma partida Era pra ter perdido Ó, vou botar o creme aqui Que fica mais fácil Da galera enxergar Bota pouquinho dessa vez Que eu tô Eu tô pop, tá, gente Tá passadinho, tá acabando Não ia dar tempo De desativar Tá, agora vamos jogar Cessa Eu não sei Nossa, velho Não desce, velho O pão de café puro Não desce Caraca, é só dor É que eu tô com internet No celular E fica alagado De vez em quando Nossa, fodeu Ah, vou morrer Se eu morrer não vai valer não Vou pro próximo desafio Tem mais um, tá Nossa, meu ping Aumentou demais Meu Deus Malu, quase que eu matei Ah, mataram o Thermite Porra Nossa, você tem que ver Minha mira como é que tava Na moral Eu não fiz nenhuma kill Ai, fodeu demais Aqui Não, de novo não Tá dentro da bomba A ou B Sei lá, que é a bomba Que fica naquela porta Meu Deus do céu Ah, vou ter que comer esse troço de novo É claro Isso aqui é bom pra saúde, tá Acredito Tá tudo branco Não dá nem pra ver Nossa, velho O sal arde demais, velho É? Caramba, esses ativaram o bagulho de novo Ó, quando ele ouvir Eu tô bugado Nossa, dá um voto pra me escolher alguém, por favor Eu não saí do lugar Porque olha meu ping, tá Não dá pra andar Aí, foi até removido Tá, vamos embora pro próximo desafio Tem mais um Tá, o Matheus Winderson É o Anderson É o Anderson É o Anderson ou o Anderson? Ah, eu não sei Ele desafiou a matar três players Com a arma da caveira Aí, se eu falhar Eu vou ter que comer três pimentas malaguetas Se eu falhar as três vezes Se eu falhar duas vezes Eu tenho que comer uma só Ó, eu comprei, tá lacrado Tá, eu comprei uma pimenta malagueta É pimenta malagueta Vocês tão lendo aqui, né? Deixa eu ver aqui pela câmera Se dá pra vocês ver É aqui, ó Tá escrito pimenta malagueta Daqui a pouco eu vou deslacrar e comer essa porra Porque eu sou macho Acabei de comer porra de café Será que não vai fazer mal, não? Comer pimenta Você vai morrer Opa! O cara falou pra me matar Que saiu a três tiros, né? Eu tenho que me matar em tom no... Um headshot É, ué Aqui atrás, aqui atrás Ai, eu tô bugado, fodeu Ah, vou morrer Mas não vai valer, não Ah, tá Matei com três, hein? É três, hein? Cadê? Cadê essa porra? Ó o pau quebrando Ah! Eu acho que eu tenho que comer pimenta Porque eu não matei três players Falou que me mata três players Esse desafio tá meio difícil de entender Mas tá bom, né? Eu vou entender que eu tinha que matar três Nossa senhora O cheiro dessa pimenta é muito forte Tirei daqui, ó Não vou nem botar corte Pimenta, tá, gente? Isso é pimenta Será que você é gostoso? É morre de tomate Você prefere utilizar seu drone Pra localizar as bobas Cadê? Falou pra comer três Ah! Isso arde demais! Ai, porra Não, tô lagado Sai, Lucas, sai, Lucas Sai, Lucas, sai, Lucas Ai, peraí, Sard Ai, peraí, Sard Tô lagado Ai, peraí Ah, o drone do Lucas tá no link pra mim Falta 10 segundos Do zero também Ah, cai na sua ponta Falta 5 segundos O drone localizou uma bomba E ele vive Ahhhh O desativador está seguro agora Alguém dá uma olhada Alguém dá uma olhada Ação da bomba e diz a Tivyia Ah! Ah! Tem? eu falei longe o microfone mas eu falei aqui que eu caí da parte o próximo da fazer aqui mesmo e se eu falhar vai ser foda que o próximo é foda eu não vou fazer de novo não eu vou fazer só uma vez que esse aqui esse aqui é tenso o daniel o daniel desafiou fazer o jogador preguiçoso o jogador preguiçoso é o seguinte eu só posso me mover deitado e se eu morrer ele falou pra mim comer gema de ovo fudeu gema de ovo toma otário tá valendo agora o jogador preguiçoso vou jogar de jogador preguiçoso se eu falhar eu tenho que comer um ovo né o ovo tá aqui tá tem um ovo aqui ovo de verdade já preparei um balde que se caso eu precisar vomitar você tá ligado né meu irmão vou vomitar no balde tá bom né pô pra correr é uma merda viado ô lucas entraram aqui no lugar que eu nossa velho na moral tem que ficar andando assim mesmo foi mal já vem minha filha ah tá ah tô no colega e porra não vale assim caveira filha da puta que susto toma matei um ah morri haha matei um cara que merda esse é o momento ô lucas eu tenho que comer ovo jovem vou afastar as coisas aqui hahaha é sério ai não vai ai porra ai porra vai 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 tá as jack não consegue né carael véi me caguei todo aqui viado E aí galera, vai lá, vai lá, olha esse. Bota lá o vídeo lá que eu vou dar o like lá. Espera aí. Eu me perdi essa merda. Espera aí, bota na luz. É claro, é claro. A gema, não vai, não vai não. Nossa, eu lambuzei minha câmera toda, calma aí. Já volto, já volto aí, gente. Se você quiser jogando, pode jogando. Eu vomitei o ovo. O quê? Eu vomitei. Sério? Caraca. Tipo, não, eu coloquei ele, só que ele não descia, entendeu? Aí eu tive que tipo, jogar ele pra fora, entendeu? Meu Deus. Cara, não desce, velho, aquela bola amarela não vai, velho. Tipo, fazia força pra ela ir, mas ela não ia, ela voltava. Nossa. Aí eu fui cuspindo prato aqui, mas acabei lambuzando meu, cuspindo balde. Acabei lambuzando minha perna todinha aqui. Música Música Legenda Adriana Zanotto